Papá, quem foi Nito Alves e como é que ele morreu? Oh, filha, oh, filha. Por que isto agora, filha? É que o nosso professor prometeu-nos falar sobre isso e nunca fala. Filha, isso é um assunto que o MPLA já enterrou há muito tempo. Isso pode custar a cabeça do teu pai. Papá, nós estamos no Estado Democrático de Direito e precisa saber da história e acontecimentos que marcaram o nosso país. Olá, papá, diz, diz, papá. Está bem, filha. Escuta. E eu? Bernardo Alves Batista, Nito Alves, nome de Luta Nasceu numa família pop modesta Na aldeia de Pir, com o Cielo de Esdembo, província do Bengo Homem radical que amou seu povo e a sua terra Da mil maneiras diversas de amar Colocou mesmo a sua vida em risco para defender Destocou-se ele lutar na investida contra o português O opressor, guerrilheiro do MPLA Da primeira região, político-militar, corajoso, inteligente, presagiado Pensante, possuidor de uma capacidade E raciocínio na mente, surpreendente em cada instante Nas ações ofensivas contra as tropas colonial Nas celas angolanas de guerrilheiro Condutor principal, companheiro da luta Mosso imperial Enquanto Agostinho Neto estava no Congo Brasaville O relógio da terra natal Os militares da primeira região, descontentes Criticavam fortemente Neto e a direção O papel de brancos e mulatos intelectuais na organização Eram poupados nas tarefas essenciais da luta Nas dificuldades eram privilegiados Estatuto que cruzavam no Congo Brasaville Relaxavam os combatentes da primeira região Batiam-se na luta de libertação e morriam Nervos estampados nas células combativas Vanito Alves defende Neto com discurso inteligente Com deschamada revoltativa Grande pensador, conseguiu expulsar e derrotar Enfenelado com bravura e resistência Mesados da proclamação da independência Ideólogo nas organizações do poder popular Dos moceques e o argumento Ajudou o MPL a concilidar o poder Chegou a independência, semeou-se a divisão Entre os irmãos, egoísmo exagerado De tamanha maneira Neto criou um governo De peles claras, francos e mulatos Como Paulo Jorge, Ico Carreira e Lúcio Lara Indivíduos que tomavam fortes decisões No operé do Estado Enquanto os angolanos e noído foram postos de lado Influenciam de tal maneira os defensores Da causa do proletariado Os mulatos e brancos eram contestados E ainda quem tinha o tempo de dizer Fomos traídos, não era este o combinado Ministro da Administração Interna Neto Alves foi nomeado Mas sem sobreentender na polícia do Estado No seio da sociedade Neto Alves gozava de popularidade Tinha fortes penetrações e influências Crescentes no seio da massa popular Como no setor do aparelho político-administrativo-militar Muitos estavam convictos que o velho Neto Possuía melhores condições políticas para o país governar Agostinho Neto não era um político carismático Não tinha força de caráter como o do velho Neto Não obstante as ambas inteligência Neto Alves era um homem radical, patriota e modesto Sempre pronto a escutar e com os outros a aprender Ao contrário de Agostinho Neto que não gostava ter adversários por perto A direção encabeçada de Neto repletos de mulato Viam no Neto Alves o guerrilheiro da primeira região e nos quadros de rede clandestina E presos políticos rivais poderoso Mais preparados politicamente e intelectualmente vantajoso Uma delegação política encabeçada por o velho Neto Deslocou-se a União Soviética onde os soviéticos enalteceram a figura do mais velho Neto Colocando seu retrato na galeria dos chefes amigos revolucionário em vez de Agostinho Neto Nesta altura instalou-se as intrigas e as calúnias e as provocações a esta emblemática figura Os brancos e mulatos caíram então os principais inimigos do velho Neto Exploraram ao máximo o sentimento e a sensibilidade de Agostinho Neto Acusa um vídeo Neto de ser um agente de Moscova De estar a criar um novo empelagem Preparar um golpe de Estado O ódio e a vingança foi estalado Havia que se evitar que os netistas, Neto Alves e acompanhantes Chegassem ao congresso anunciado por finais de 1977 Pois eles tinham bagagem e vantagem de conquistar os primeiros lugares da direção O poder para Agostinho Neto e céus era preocupação Não gostavam de ter rivais por perto Pelo poder fariam tudo Na reunião plenária do Comitê Central do Embelado Agostinho Neto fala, denuncia na sala Uma existência de conjura nitista Um grupo esquerdista que está a provocar uma confusão ideológica A perturbar a coesão nas estruturas do movimento e promover a divisão Neto Alves e apresentado como ambiciosos O que quer substituir Neto, fraccionista, racista que estuda direito Exultaram-se os militantes para combater o divisismo, o secretismo, o oportunismo Neto prometeu sancionar com firmeza todos aqueles que tentaram contra a unidade do partido O cargo que ocupava no governo foi-lhe retirado, afastado Neto Alves e os céus foram capturados Detidos, amarrados com cordão esmoleado De forma apertada, ligado aos testículos De boi rebentado, torturado Passaram muitos dias com sedes, fomeado Execuções simulado, porradado Com chicotes de espidão de ferro Chamado Marx e Lenin Rádio gravador ao lado Do inferno antecipado, corpos ensanguentado Criaturas diabólicas provocam queimadura Com fã esquelétrica, sofrimento bastante Cenas dramáticas chocantes Na fortaleza da Ignoce onde estavam os presos mais importantes Gemidos, gritos deploráveis Horror indescritíveis Resultavam em desmaios sucessivos Problemas físico-psicológico irreversíveis Mortes inevitáveis As carnes do corpo de Neto Alves e Mons Imperial Iram arrancados em pedaços Espancamento com chicotes de aço Dores fortes, choros de aflição Ensanguentados no pescoço Neto dizia Chame Agostinho Neto para me interrogar Eu não vos conheço Não era este o nosso compromisso Como pode um homem que lutou Para a independência do nosso povo Pôde pagar este preço? Adisa levava alguns prisioneiros A vaga comum Assassinavam a rajada A quem ainda tinha tempo de gritar Sou inocente e não fiz nada Neto Alves Não houve nenhum tribunal Que ele fez julgamento Depois de uma tempestade de sofrimento Ordenaram a indicação para o seu fuzilamento Neto Alves Não quis que ele tapasse o isolio Pois queria ver os que podiam matar Foi metralhado com mais de 30 balas Quase dois carregador Um dos chefes ainda Ao tiro de misericórdia Veio lidar Desapareceram com si O corpo foi jogado no mar Com o peso amarrado Para o corpo não subir E para sempre desaparecer Sem honra Sem funeral Condigno para o velho nito O seu cadáver Os seus familiares Não tiveram direito Oh yeah Faça bem Mais de 40 mil pessoas foram assassinadas durante esse período Jovens inocentes Velhos militantes do MPLA Ministros E chefes militar Foram todos assassinados pelo seu próprio partido Pela DISA Destacam nomes como Nito Alves Cianunque Paixão Monstro Imperial José Jacinto da Silva Dias Vandone Aires Machado Minerva Nando Galeano Eduardo Ernesto Bacalov Elvira da Coecição Virinha Fernanda Delfim Anandi Esta estava grávida Ernesto dos Viríssimos da Costa Nusage Paulo Silva Mungongo Dan Jarex Saídas Vieiras Dias Luito Ima Cita Vales Estevão Arão João Manuel Cota Pedro da Silva Este é a pesada herança do 27 de maio Os principais mandantes destacam nomes como o de Agostinho Neto O seu chefe de gabinete Hermeno Escórcio Lu Solara Ico Carreira João Luiz Neto Henrique Santos Onambua Chefes da DISA Os executores General Zé Maria Carlos Jorge Pelilanga Cristiano André João Henrique Esbeirão Baião Xangulo Antônio Carlos Silva Pitoco Margoso José Vales Vítor Jeitoeira Eduardo Veloso Zeca França Miguel de Carvalho Entre outros assassinos Foi um grande massacre Autêntico genocídio Crime condenado contra a humanidade Até hoje silenciado José Eduardo dos Santos Na altura fazia parte da comissão de inquérito Hoje como atual presidente da república Não trouxe a público os verdadeiros culpados Continua a salvaguardar a identidade de assassinos No seio do partido e no aparelho do Estado Quero mandar um abraço para todas as famílias Que perderam seus antequeridos Vítima do 27 de maio O meu abraço estende-se também à família Souto Maior Acreditam em Deus Um dia a justiça será feita Brigadeiro de espacotes El Malabiocha El Líder Popular El Igor El Soberano El Shaddai El Louie El Revolucionário Filha Essa história Jamais o teu professor de escola Vem falar um dia sobre isso Realmente papá Afinal que contas Nem tudo o que parece é Aprendi mais uma vez Que nem toda água dá para beber Vem falar um dia sobre isso Vem falar um dia sobre isso É um dia sobre as famílias Malabiocha Lavonder É um dia sobre isso